E aí, belezinha? Belezinha! Tô com a minha amiga Fusako. Fusako, ela é japonesa e fala português. Eu sou um pouquinho. Fala um pouquinho português? E é o seguinte, o legal dela é que ela já foi para o Brasil. Quantas vezes foi para o Brasil? Duas vezes. Duas vezes. E ficou quanto tempo lá? Quanto tempo? Ano passado, um mês. Esse ano, mais um mês. Ano passado, um mês, esse ano, mais um mês. Dá para entender que ela fala um português bem legal, dá para entender. Quando você estava no Brasil, o pessoal falava que você falava o que lá? Que? Português. É português. Eles me falaram, né? Falaram para ela que ela falava em espanhol, só que ela fala português. Onde aprendeu português? Na aula. Na aula de português? Faz aulas quantas vezes por semana? Uma vez por semana. Uma vez por semana, estuda português. É. Três anos. Faz três anos que eu estou português? Ela fala o português muito melhor do que eu falo japonês. Fusako, e você foi fazer o que no Brasil? Minha segunda viagem. Sim. Foi fazer o que lá? É... Era a minha opinião. É... Desfilar, né? Desfilar? E desfilou? É. Desfilou? É. Desfilou em qual escola de samba? Na Vai Vai. Desfilou na Vai Vai. E a Vai Vai ganhou ou perdeu? É... Três. Terceira colocada? É... Segundo... Segundo colocada? Não, não. Terceiro. Terceiro. Ficou terceiro colocada, desfilou na... E... Qual o cantor que você gosta da música brasileira? É... Marcelo Boston. Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. É. Betty Carvalho. Betty Carvalho? É. Eu cantei com ela. Cantou com ela? Que música você cantou com ela? É... Não pra que lamentar Não sei o que aconteceu Era de esperar Ohhhh! Que legal, porque... Quando você vai no Brasil, você fica onde lá no Brasil? É... Em São Paulo eu sou. Só em São Paulo? É. E... Que lugar de São Paulo você conhece lá o... Bela Vista. Bela Vista. É. Conhece a Avenida Paulista? É. Conhece? Conhece o Parque do Ibirapuera? É. Ela tá falando que no Parque do Ibirapuera tem um museu. Museu. Museu sobre negros, alguma coisa assim. É. Que eu fui lá e nem eu sabia. Você me ensinou. Haha! Musaco, muito obrigado por participar da conversa do Neguinho. Fico muito feliz com a brasileira que vai pro Brasil. E não só uma vez, pela segunda vez. E gosta do Brasil. Se Deus quiser, eu vou viajar este ano. De novo? É, de novo. Ela vai estar indo mais pro Brasil do que eu. Haha! Musaco, muito obrigado por participar da conversa do Neguinho. Obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal lá do Brasil tá super feliz. O japonês tá passeando no Brasil. Você tá gostando do Brasil. E, quando for, avisa nós pra gente. E tira bastante foto pra nós ver lá, hein. Da Avenida Paulista e do Ibirapuera. Brasilia! Tchau! 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 Tchau!